e fala trader carol aqui do blog meu dinheiro financeiro.com seja muito bem-vindo a mais uma análise semanal onde você ficará por dentro das principais notícias que poderão impactar o mercado ao longo dessa semana então hoje farei análise de dxy euro dólar e bitcoin e antes de começar pessoal tem um recado importante aqui na descrição você encontra o link do meu e-book gratuito manual do trader então aproveite para baixar entender como o mercado financeiro funciona se você for um total iniciante então recado dado bora para o vídeo né vamos começar com o calendário econômico primeiro e vamos ver aí as principais notícias que poderão impactar em os nossos a nossa tomada de decisão né para trades então vamos lá começando a segunda-feira dia 27 de maio teremos feriado tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos então será uma segunda-feira aí um pouco mais tranquila né não teremos as duas principais bolsas atuando que é a bolsa de Londres e Nova York na terça-feira teremos confiança do consumidor dos Estados Unidos na quarta-feira teremos IPC mensal da Alemanha quinta-feira teremos PIB dos Estados Unidos pedidos iniciais por seguro desemprego estoque de petróleo bruto e balança do FED e é claro as 22 e 30 PMI da China então pode fazer pode causar aí uma pequena volatilidade né nesse horário é das 23 das 26 horas até a madrugada né da sexta-feira por conta do PMI da China então vale a pena acompanharmos na sexta-feira teremos IPC da zona do euro núcleo de índice de preços núcleo de índice de preço anual e balança comercial aqui no Brasil Brasil então essas são as principais notícias para gente acompanhar ao longo da semana então agora vamos para trade in view e vamos para o nosso DXY então olha só o preço DXY vou deixar aqui em quatro horas fica mais fácil para a gente visualizar né a ação desse preço então DXY ele está fazendo aqui ó topos e fundos ascendentes né então acabou de fazer um outro topo mais alto do que o anterior um fundo mais alto a expectativa para esse preço é que ele possa fazer isso aqui tá então primeira primeira ideia que eu tenho da ação desse preço né ele fazer esse movimento de alta temos uma região de captura de liquidez aqui importante nessa região dos 106.500 e a segunda ideia para esse preço é ele vir ainda buscar um pouco mais abaixo né sem balança que foi deixada e ainda não foi testada para depois seguir seu movimento de alta tá em todo caso estou olhando para a compra no DXY agora vamos para o euro dólar o euro dólar estamos vendidos desde a semana passada né então quem está me acompanhando no Instagram aí sabe estou postando as análises e as entradas estou vendida e por que que eu tô vendida bom então houve aqui depois desse ABC né o preço capturou liquidez pendente nessa região aqui em cima nessa resistência então quando a captura de liquidez pendente na região de resistência né o preço sobe só para pegar liquidez é formada uma order block então olha só que interessante a ação desse preço aqui então formou uma order block aqui em cima formou-se uma bearish order block ou seja uma order block de baixa né a última candle de alta antes de uma queda então nós podemos sinalizar eu recomendo que você sinalize também e para acompanhar a ação desse preço aí em tempo real né lembrando que todas as análises estão aqui no canal gratuitas para você então pode assistir as análises das semanas anteriores que você vai entender a ação do preço é como um todo né e aí olha só o preço então corrigiu aqui e aí e começou a cair change of character e aí o preço corrigiu agora formou mais uma região aqui de captura de liquidez voltou tudo de novo porém não rompeu o último topo então a minha expectativa sim é que o euro do dólar continue caindo ao longo dessa semana tá então vamos sinalizar aqui também o nosso joke change of character então é isso que estou observando ao longo da semana né o preço pode fazer essa ação e pode também daqui me buscar regiões mais acima né antes de iniciar seu movimento de queda porém de novo estou olhando o price action também junto com o institucional então para mim o preço está em momento de correção nesse tempo gráfico maior agora vamos para Bitcoin Bitcoin agora também está parecido né com o euro dólar então o preço ele fez aqui um movimento cheio de uma onda A agora e formou uma estrutura um ABC aí e se a gente ampliar mais o gráfico e vamos perceber também que o Bitcoin e formou também uma bearish order block aqui também teve uma quebra de estrutura aqui né um change of character em seguida o preço derreteu corrigiu aí o preço está está lateralizado nessa região aqui então que a gente pode esperar também primeira minha primeira possibilidade é essa né do Bitcoin continuar caindo a segunda é ele e de repente romper esse último topo aqui né ignorar e essa order block aqui e continuar tá porque porque nem todas as order blocks vão ser válidas tá existem pontos de interesse específicos pelos grandes players então às vezes você acha que é uma order block porque a última que andou de alta antes da queda por exemplo começa aqui e ela é completamente ignorada porque o ponto de interesse do grande player por exemplo tá no 74 mil né 73 e 500 então está bem acima do bloco de ordens então isso é comum é por isso que nós precisamos ficar atentos também a ação do preço e contagem de ondas tá então é isso até o próximo vídeo um abraço e tchau